No boxe a capo-verdiana, Nancy Moreira conquistou o primeiro lugar no torneio Les Saint-Tours, torneio realizado em França. Na final, a pugilista, natural da cidade da praia, derrotou uma adversária de Marrocos. Nancy, em declarações à rádio de Cabo Verde, disse ter ficado emocionada com o resultado num torneio em que sempre sonhou participar. A pugilista bateu adversárias experientes, por isso disse também sair da França, muito motivada para os próximos desafios. Ela fez três combates e três vitórias. O torneio Les Saint-Tours levou a melhor, nesse torneio, ela levou a melhor, primeiro sobre uma francesa, na quinta-feira, depois, no dia seguinte, nas meias finais, ganhou uma adversária da Lituânia e, na final, com uma marroquina, a cabo-verdiana voltou a estar em grande. O torneio contou com a participação de pugilistas de muitos países da Europa e também de África, como os casos do Congo, também Guiné-Conakry, Serra-Leoa, Argélia e Marrocos, além de muitos países da Europa.